Você sabe por que a cobra não queria ser escova? Porque ela queria serpente. Não gostaram? Essa é boa, vai. Gostei. Falando em animais, eu escutei uma vez uma parábola que os bichos da floresta organizaram uma corrida para os sapos. Eles tinham que chegar no topo da torre. A corrida começou e todos os animais da floresta começaram a gritar. Vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não são de nada, vocês não são de nada. E não deu outra. Os sapos começaram a hesitar. Passam mais um tempo e os animais começaram a desencorajar todos os sapos. E todos os sapos começaram a cair, menos um. Teve um sapo que continuou firme e forte e chegou até o topo da montanha. Quando ele foi recepcionado com a grande festa por todos os animais da floresta, perguntaram para ele. Como é que você conseguiu? Então descobriram que ele era surdo. Não permita que as pessoas, com o péssimo hábito de serem negativas, derrubem as suas esperanças. A Torá, ela fala Se eu não acreditar em mim, quem acreditará? Eu acredito em você. E você? Gostou do vídeo? Ele mexeu com você? Então se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu like e vamos juntos transformar muitas vidas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho